Conheça toda a linha de produtos e lançamentos da Igos apresentados aqui na Feimaf 2013. O primeiro produto é a Buxa Q2E, foi desenvolvida para aplicações de cargas extremas de até 180 MPa. Desenvolvida para aplicações em máquinas agrícolas, equipamentos ferroviários, para construção civil. E além da propriedade autolubrificante, ela tem uma propriedade importante que é a absorção de impacto e vibração. Que é bem maior do que as buxas metálicas. E além de tudo isso, existe a possibilidade do cálculo de vida útil. Então nós fornecemos para o cliente um produto com resistência, com baixo custo e com o cálculo da vida útil. O cliente pode se programar para uma manutenção ou ter uma expectativa de vida relativamente alta para a aplicação dele. O outro item seria as placas para lubrificação e movimentação. Todo o nosso material autolubrificante, o cliente tem a possibilidade de comprar em tarugo ou em placas. E foi lançado esse ano placas de 3mm até 25mm de espessura. O cliente pode usar para o produto final ou utilizar para a usinagem de um equipamento ou um protótipo especial para a sua máquina. Eu gostaria de apresentar para vocês duas novidades. A primeira é a guia linear Dryling W, desenvolvida para portas de máquinas e carenagens para adequação NR12. Esse novo modelo é mais robusto e com duas foldanas internas, o que permite uma movimentação suave e sem travamento. O outro produto que eu gostaria de apresentar para vocês é uma guia linear quadrada com bases para ajustes de sensores e uma série de outras aplicações. Lembrando que toda a linha da Igos é autolubrificante, livre de esferas e totalmente sem manutenção. O segundo modelo que teve grande destaque na ferva é a nova geração da esteira E6, um modelo chamado E6.1. É uma esteira desenvolvida para altas acelerações, devido ao passo curto ela tem a redução do efeito poligonal, sendo uma esteira muito utilizada para equipamentos de impressão, plotters e impressões de grande formato, justamente por ser silenciosa e trabalhar sem o efeito poligonal e reduzir a vibração no cabeçote de impressão. Bom, Rafael, e referente aos cabos flexíveis Chainflex, nós temos novidades esse ano? Sim, com certeza. Dentro dos destaques das novidades na linha de Chainflex, existe a nova linha do CF270UL, que é um cabo de via única com a capa externa em PUR. As linhas anteriores de cabo em via única da Igos tinham a capa externa em TPE, então essa nova capa em PUR acaba sendo uma opção para redução de custo, onde clientes não têm a necessidade de uma capa externa com uma mistura tão nobre. Bom, essa é a E4 350, ela foi lançada principalmente para o setor offshore, para condução de mangueiras grandes e pesadas. Essa esteira suporta carga de até 600 kg por metro, em mangueiras de aproximadamente 300 milímetros de diâmetro. Então, essa esteira aqui, ela está provando que todas as vantagens já oferecidas para as esteiras porta-cabos convencionais e menores, podem ser também utilizadas para o setor offshore. Júlio, e nós temos alguma novidade para cursos longos? Sim, nós temos. Esse daqui é o braço de arraste oscilante. Antes, para aplicações grandes e pesadas, nós desenvolvemos esse produto aqui de forma customizada e especial. Hoje, nós lançamos isso daqui, um item de catálogo, já para realmente ser utilizado também nas pontes internas menores, nas pontes solantes internas, nos equipamentos menores. A principal função dele é compensar o desalinhamento que possa haver no equipamento, diminuindo assim o desgaste e aumentando a vida útil deste teraporte a cabos. Este ano, apresentamos 134 novidades na feira de Hanover, na Alemanha. Acesse agora www.igos.com.br e solicite seu novo catálogo em português. Legenda Adriana Zanotto